Para conversar com a gente sobre a proposta de licenciamento ambiental e outras notícias do Congresso do Brasil, nós vamos receber aqui, estamos recebendo aqui no Ponto a Ponto, o deputado federal por São Paulo, pelo DEM, Quinta Cataguiri. Boa noite, deputado. Prazer ter o senhor aqui no estúdio com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar, então, com a... Boa noite, Mônica. Boa noite, Lavareda. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre o projeto de licenciamento ambiental, que está em discussão há bastante tempo no Congresso Nacional. O senhor é o relator desse projeto tão importante, né? E eu acho que a gente podia começar discutindo alguns pontos sensíveis do projeto, que tem provocado mais discussão, mais polêmica, né? O primeiro deles, quer dizer, é a questão de que o projeto foi feito em tese para centralizar as regras, né? Para unificar as regras no país. E, no fim, ao que tudo indica, quer dizer, ele vai acabar permitindo que estados façam suas próprias regras de licenciamento ambiental. Então, os críticos dizem que isso pode criar uma guerra ambiental, né? Os estados fazendo regras atrativas para atrair investimentos com leis mais... Ou regras mais flexíveis em relação ao meio ambiente e que pode criar uma grande confusão jurídica no Brasil. Como é que está esse ponto, deputado? Olha, eu discordo desses que dizem que isso geraria uma guerra ambiental, porque hoje os estados já têm a prerrogativa de determinar como eles licenciam as tipologias, os empreendimentos dentro dos seus estados, dentro das suas jurisdições. Então, você tem estados, por exemplo, como Santa Catarina ou a Bahia, que tem um licenciamento por adesão e compromisso, que é um licenciamento simplificado, que sequer você tem uma análise prévia do órgão licenciador para implementar o seu empreendimento, né? No caso de Santa Catarina, é para avicultura, né? Um dos exemplos é licenciamento por adesão e compromisso. E, no caso da Bahia, é transporte de cargas perigosas, né? De cargas que trazem algum risco, muitas vezes, produtos químicos, etc. E hoje não existe essa guerra antiambiental, porque a principal guerra que a gente tem entre os estados é a guerra fiscal, porque é o principal fator que leva as empresas a se instalar ou não no estado, e não a questão ambiental. Tanto que o que a gente observa é, na verdade, a relação contrária. O estado com maior fiscalização e controle e com as regras ambientais mais rígidas é o estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, é o estado que mais recebe investimentos, né? Então, nessa lógica de guerra ambiental, o que a gente observa, na verdade, é uma proporção inversa, né? Quanto mais fiscalização, mais controle o estado tem sobre as suas regras ambientais, mais investimentos você atrai, porque você tem mais segurança jurídica. E é justamente nesse sentido que a gente mantém a autonomia dos estados na lei geral do licenciamento ambiental, mas padroniza os procedimentos na lei geral. Então, os principais tipos de licenciamento bifásico, trifásico, o licenciamento em fase única, o licenciamento por adesão e compromisso, todos estão previstos na lei federal, mas são os estados que definem, de acordo com as suas peculiaridades da sua região, como eles vão licenciar, como eles vão utilizar esses processos de licenciamento dentro dos seus territórios. Num país tão grande quanto o Brasil, centralizar em Brasília e fazer com que os estados e os municípios de todo o país sejam obrigados a seguir os procedimentos determinados pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, é de uma irrealidade tremenda, né? Que basicamente, hoje, você tem mais de 27 mil leis municipais, estaduais, resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que faz com que você tenha muito mais confusão e muito mais insegurança jurídica do que padronizar em lei federal, dando autonomia para que os estados, dentro do padrão federal, apliquem o licenciamento, ou o modelo de licenciamento que for mais adequado para a sua realidade local. Agora, o senhor estava falando da questão do setor, acho que, se não me engano, de avicultura, né? Em Santa Catarina, que pode fazer o auto-licenciamento, não sei se eu estou enganada, quer dizer, você primeiro consegue o licenciamento antes da fiscalização e depois você tem uma fiscalização das autoridades para ver se aquele projeto se enquadra na legislação. Agora, como é que vai ser a questão do auto-licenciamento no projeto que o senhor está levando, se não me engano, para votar em março, né? A gente viu hoje o presidente da Câmara falando que talvez votasse em março. A questão do auto-licenciamento, como é que ela vai ficar e para que tipo de projeto, para que tamanho de projeto? Na verdade, é o licenciamento por adesão e compromisso, né? Falar em auto-licenciamento é um erro conceitual, porque não tem como o próprio empreendedor se conceder uma licença, né? Conceder-se uma licença é uma controvérsia que muitas vezes tem sido utilizada por algumas ONGs, mas que é uma controvérsia mesmo, porque se você precisa de uma licença, você mesmo não pode lhe conceder essa licença. O licenciamento por adesão e compromisso é o seguinte, o Estado conhece os impactos de determinado empreendimento, conhece a região em que o empreendimento vai ser instalado, já estabeleceu as condicionantes ambientais desse empreendimento. Então, por exemplo, se eu vou abrir uma pizzaria, o município pode fazer esse licenciamento, que é um licenciamento mais simples, e ele já sabe que para abrir uma pizzaria basta você não ter determinado tipo de forno ou não estar voltado para nenhuma vizinhança, não estar num bairro residencial. Então, você já pode abrir sua pizzaria e posteriormente vai ser fiscalizado se você cumpriu aquele requisito ou não. Mesma coisa para um posto de gasolina, por exemplo. Então, para não haver contaminação do solo, o município, que já sabe como licenciar posto de gasolina, porque ele licencia já há muito tempo, porque a atividade de posto de gasolina é conhecida e seus impactos já estão conhecidos há muito tempo, aliás, uma atividade extremamente regulamentada pela ANP, já vai saber que você precisa ter determinado tipo de concreto para evitar contaminação do solo, determinado tipo de tanque para evitar explosões e acidentes nesse sentido, só depois de todos esses requisitos terem sido cumpridos e de atividade ser de baixo impacto ou baixo risco ambiental. Então, coisas de médio impacto, médio risco, alto impacto ou alto risco, e isso vai continuar sendo determinado pelos conselhos estaduais, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, o grau de risco, que é a discussão técnica que se faz dentro desses conselhos, mas só se for de baixo impacto ambiental você vai poder fazer esse licenciamento. Porque realmente não faz sentido eu atolar de papelada o município ou o estado com empreendimento que você já conhece o impacto e que o impacto é pequeno e que você só vai fazer com que o órgão licenciador fique cheio de papel e você não consiga mandar os fiscais para a rua para efetivamente fazer a fiscalização daquilo que gera impacto, de uma hidrelétrica, de uma rodovia, de um porto, de um aeroporto, de uma usina nuclear, de um gasoduto, de um mineroduto. A legislação vem justamente nesse sentido. E eu obrigo no meu relatório que o estado faça a fiscalização desse licenciamento por adesão e compromisso. Na Bahia, por exemplo, você tem esse licenciamento e sequer o estado se impôs a obrigação de fiscalizar. Você basicamente dá a declaração de que você vai cumprir as condicionantes, mas depois você não tem nenhuma fase, você não tem nenhuma fiscalização para saber se as condicionantes efetivamente foram cumpridas. E o que eu estou colocando no meu relatório é o seguinte, pelo menos por amostragem essa fiscalização precisa ser feita e operando irregularmente, operar sem licença é crime ambiental e aí pode efetivamente ter uma punição penal. O senhor coloca prazo para essa fiscalização ocorrer? Porque o senhor deu o exemplo aí do poço de gasolina, que pode ser um poço que é baixo impacto, mas para o entorno ali de quem está perto do poço, se você tiver uma contaminação pode ser um impacto até total. Qual o prazo? Como é que vai ser essa questão de... Exatamente, por isso que no licenciamento por adesão e compromisso você precisa conhecer a região, o aspecto locacional é fundamental para o licenciamento. Porque, por exemplo, você pode ter diversos empreendimentos de baixo impacto que somados vão causar um médio, vão causar um grande impacto até mais do que uma grande empresa, uma grande indústria. Então, por isso, o aspecto locacional é tão fundamental no licenciamento por adesão e compromisso e está previsto no relatório. E o prazo para que seja feita essa fiscalização é basicamente o prazo que for concedida a licença que o Estado definir que vai ser a licença por adesão e compromisso. Então, se o Estado vai conceder essa licença durante dois anos ou durante quatro anos, nesse período ele vai precisar fazer a fiscalização. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo. Então, vamos lá.